Erick, eu tô com tanta fome! Tanta fome, Erick, tanta fome que eu poderia comer um pedaço de ferro! Aí, aí, não, né? Cuidado quebrado... Adeus. Você vai, Erick. Mano, o que que tá acontecendo que você tá comendo um pedaço de ferro? Ô, Erick, fome que faz isso que eu tô experimentando, tem um pedacinho, vai, experimento. Experimento. Ah, não, parou com isso aí, parou. Gostando, é? Gostando? Não, 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 relaxa galera. Tava atrás, não. Tem um gosto de ferrojado, tem um gosto de ferrojado. Não, gostando? É igual, vou mesmo. Manda aí, manda de novo. Vou, vamos lá. Que isso, mano? Que isso, mano? Erick do céu, é o seguinte. A gente tá no mundo mais maluco de Minecraft do mundo! Eu quero testar a maldição do Minecraft. Minecraft foi maldição. Você vê, as madeiras agora são folhas, e as folhas são madeiras. Ah, inverte... Você não entendeu. O Will Smith, ele ia e o Will Smith. Eric, você tá vendo esse peixe aqui? Eu não consigo ver mais nada além dele, ok? Quer ver ele indo embora? Não, deixa ele lá, deixa ele lá. Pera aí, se ele é o sol, o que é a lua? Ele tá ali no meio agora. O que é a lua? Vamos ver o que é a lua, galera. O que é a lua? Se Will Smith é o sol, ele também é a lua. Ah, ele se pôndo aí. Ele se pôndo aí. Aí, a lua é normal, acho, ó. Ah, é, a lua é normal. Mano que é o Jota tão maluco. Eric, eu consigo fazer uma armadura com peixe. Faz o peixe, pega o peixe aí e faz uma armadura. Pega o peixe e faz uma armadura, Eric, olha só. Eu faço, olha só, eu pego o peixe e faz uma armadura. O que é isso? Ah, eu já sei o que a gente tava comendo naquela hora, então. Era peixe refinado. Eric do céu! Oi! Olha isso aqui! Bedrock! Bedrock! Isso aqui é água? Isso aqui é água. Lápis azul é água também. Isso é bedrock! Vem que tem bedrock aqui exposto no leão! Ah, o leão! E tem cacto em cima. O que é essa bedrock? E tem cacto em cima da bedrock. Então, pera. Tá, o cacto tá certo. Uou, a bedrock é areia. Então, significa que a areia é a bedrock, vamos ver! Ah, meu Deus. Eu acabei de descobrir o que é lava. Bloco de ouro. O que? Uau. Meu Deus do céu, Eric, chegamos no void! A bedrock virou areia! Meu, é a primeira vez que eu vejo areia... Fundo ano! Exato! Meu Deus do céu, galera! Olha isso aqui, isso aqui é... A terra é o quê? A terra é pedra. A terra é pedra! Não, não, a pedra é terra. Ok, ok, vem cá, vem cá, eu preciso de você. Tô aqui, tô aqui, eu tô aqui. Eric do céu, ó. Vamos lá, sem pegar o ouro. O que o ouro é? Porque ouro não deve ser, né? Então, o que será o ouro? Eric, você chuta e eu chuto, tá? Tá, ele deve ser... Headstone. Nossa, eu ia falar Headstone também, droga. Agora eu tenho que falar outra coisa. É, vou falar Headstone também. A mesma porta, a mesma porta. Ok, Headstone, Headstone. A gente vai descobrir, Eric, o que é esse bloco de ouro minerado com o machado! É isso? Vai quebrar esse machado aí, vai... Que... Ah, acabou! O machado é picareta! Olha, acabou mesmo, acabou! É carvão mesmo! O machado é picareta. Meu, o que deve ser então, sei lá, é... Não sei, o que deve ser Headstone... É isso que a gente vai descobrir. Meu, imagina a gente fazer uma competição, Eric, de quem acha um diamante primeiro. Boa! Mas pera aí, vem aqui. Achei, achei! Achei um diamante! Eu achei, eu achei, eu achei. Ok, deixa eu ver o que que é, deixa eu ver o que que é. Não deve ser diamante isso aqui. Isso aqui não deve ser diamante. Ferro. É ferro? Então o ferro deve ser o diamante! Ah, faz sentido! Faz sentido! Eu, 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 sabe o que eu queria achar? O que? Eu queria achar a lava, mano. Eu achei muito bonita a lava. Eu vi, eu vi descendo, eu vi um, 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 um ouro, né? Vamos procurar direitinho. Assim, chegamos na coisa que todos os Minecraft-eamos... Não! Olha, Eric, olha isso aí! Olha essa visão que eu tô tendo aqui! Cadê você? Não tô, não tô te vendo. Tô, 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 tô voando aqui em cima de você. Aqui, aqui! Ah, eu tô vendo vários diamantes, mas eu também tô decepcionando. É porque eu sei que nada disso aqui é diamante! Não é! Uh! Verdade, mano! Olha aqui embaixo! Ah, não, não tem nada. Olha a lava! A lava é isso aqui! A lava é o ouro! A lava é o ouro! O que que é o carvão aqui? O que que é carvão aqui, Eric? Olha aqui, olha aqui, olha aqui! Cadê você? É o ouro! É o ouro! Carvão pra mim é o ouro! Eu não sei mais! Carvão é ouro! Carvão é ouro! Aqui, você aqui! Aqui, ó! Carvão! Oh, então o ouro deve ser o carvão! Não! O carvão deve ser o ouro, então, né? Essa picareta aqui é de pedra, então vamos pegar a picareta melhor! Pega a fornalha! Pega a fornalha agora! Pega a fornalha! Pega a fornalha! Pega a fornalha! Pega a fornalha! Pega a fornalha do céu! Ai, 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 ai! Minha bunda! Me protege! Tem um esqueleto ali! Correu no ouro, rapaz! Eu vou esquentar o carvão! Que isso? Que isso? Virou redstone! Olha aqui! Olha aqui, olha aqui! Olha o carvão esquentando e virando o ouro! Mas eu não tinha visto o que era a redstone! Ah, não, não vimos nada! Exato, velho! Exato! O que deve ser então? O que falta a gente ver? Meu, olha aqui! Ah, entendi! A frente aqui do negócio! Exato! Olha aí! Que loucura, velho! Tá! Faltam muitas coisas pra gente descobrir o que é o quê aqui, ok? Mas eu tô curioso numa coisa... Será que o esqueleto é verdade? O esqueleto é, na verdade, um Creeper? Não, acho que não. Acho que o esqueleto é o esqueleto. Não, não é um esqueleto, não é um esqueleto. Ai, o Creeper é o Creeper! O Creeper é o Creeper! O Creeper é o Creeper! Eu acabei de perceber, Eric, que cobblestone, Eric. É vidro. O que é vidro? Olha aí. É vidro! É vidro! Oita, tem o cara te encarando aí, brabo aí. Rapaz, sai de mim, ó. Meu Deus, e é redstone? É redstone de verdade, ó. Redstone é redstone, ó. Claro! Mas peraí, e se quebrar? E se quebrar? Ok, tem isso também. Vamos quebrar a redstone, Eric. Vamos nessa. Sabe com o que que eu vou quebrar essa redstone, Eric? Com a mão. Com a flechinha. Vai pegar fogo. Peraí, tá. Não, 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 não. O que que é esse? O que que é esse? É uma picareta de ferro! É uma picare... Meu Deus do céu! Vai bugar aqui. O que que é o redstone? Isso, velho! Olha isso! Meu Deus! Redstone é redstone, ferro. O diamante é ferro. E a gente não achou ferro que é diamante ainda, né? É verdade, é verdade. É verdade, hein? Tá, então... Meu, eu achei muito engraçado. E o carvão. Carvão é ouro, né? Carvão é ouro. É isso, meu. Meu, olha a lava, velho. Dá vontade de pular. Mas eu não sou tão bom assim. Então, a gente continua. Pensa, meu, que toda pedra em volta da gente, a gente tá na caverna de terra. A gente tá dentro de uma caverna de terra aqui, Eric. Verdade, é. É uma caverna de terra com esse outro negócio aqui. Exato. Ou seja, a pedra deve ser terra. Calma aí. A pedra deve ser terra. A pedra é terra. A pedra é terra. Meu... Monquês, eu tô todo bugado, Monquês. A pedra é terra. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas é muito da hora, meu. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O quê? Oi? Eu te desafio a entrar no survival e quebrar essa obsidia com a mão! Meu Deus. É vidro! É vidro! Monquês, eu te desafio a achar diamante. Mas diamante é ferro, não é? É ferro. Ok. Vamos lá. 3, 2, 1... Achei! Diamante! 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 Ok, ok. A gente precisa minerar. Calma, deixa eu pegar o flint! Deixa eu pegar o flint! Verdade! Eu vou pegar o flint, eu vou pegar o flint! Vai botar fogo no ferro aqui! Vai botar fogo no diamante! Ai, meu Deus do céu! Ah, mas ele sai como diamante mesmo. Ele sai como diamante mesmo, aí sim. Ah, menos mal, menos mal. Nossa, que loucura, meu Deus, que loucura, meu Deus. Que doideira, mano, eu tô todo bugado. Não, e o pior é que quando eu quebro a pedra, o Eric, ele não cai em bloco de terra, ele cai em bloco de vidro, ó. Ah, verdade, porque o que acabou, o Stone é vidro. Meu... Eu vou enganar, vamos pra outra situação aqui da nossa vida, vamos pra outra! Vamos, vamos. Oi, Monquês! Oi, Eric! Eu fiz uma surpresa. Que surpresa? Assim, não deu muito certo, mas vai estar lá. Uma casa de ouro pra você ir lá. Ah, meu Deus! Casa chique, Eric! É, uma casinha de ouro, né? Uma casa chique, Eric! Que maravilha, Eric! Meu Deus, Eric! Fique à vontade aí, ó! Chiqueza! Fique à vontade, ó! Chiqueza! Só ouro no negócio, só ouro! E essa porta, como é que abre a porta aqui? Opa! Isso é porta de ferro mesmo, tá? Isso não é porta de madeira, não. Não, não, não. Acontece, Monquês. Acontece. Aqui, ó. É esse aqui, ó. É o quê? Ó. Ah! Olha! Eu sou preso no pé de terra! Agora sim! Agora fica preso. É que eu tô no game boto, você sabe, né? Ah, é verdade. Cagou! Cagou! Meu Deus do céu, velho! Tá chupando, Monquês. Olha isso aqui! Deixa eu ver. O barulho da lava? É. Nossa, o fogo é amarelo! Não, mas você não tá escutando. Não, tá escutando o barulho da lava mesmo. Sério? Sério! Meu, então tá tudo bugado pra mim. Pera aí. Isso é o quê? Isso é madeira. Ah, tá. Mas, Eric, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia muito da hora porque a gente pode fazer aqui de final. É o seguinte, com blocos de vidro eu farei um portal para o Nether, Eric. O que é esse vidro de neve agora? Eu não sei. Cada um olha uma cor aqui. Com blocos de vidro eu farei um portal para o Nether e acenderei com a minha picareta de ferro. Você está pronto, Eric? Pum! Nossa! Que que é isso? Vem lava! Olha lava, velho! Meu! Pera aí! Aí! Nossa! Que loucura! Que loucura! Como será o Nether, velho? Não faço ideia. Meu Deus do céu! Agora eu tô curioso! É neve isso aqui? Isso aqui é... É o quê? Foi substituída por quartzo! Por quartzo! Isso aí mesmo! Meu Deus! Meu Deus do céu! Calma! Olha a lava toda em bloco de ouro aqui! Que da hora, velho! Que barulho é esse, velho? Escutou? Estão escutando? Olha, Lozá! É isso? Nossa, que esquisito! É isso que eu tava ouvindo lá e não queria! Nossa! Que barulho esquisito, velho! Parece que a gente tá na fortaleza de uma dimensão de quartzo nisso aqui, velho! Olha que da hora, mano! Nossa, parece muito... Olha, Lozá! Olha, Lozá! Meu, parece muito que a gente tá na fortaleza de uma dimensão de quartzo! Olha isso aqui, velho! Que... Oh! Falando em fortaleza? Falando em fortaleza! Olha lá! Ah, ele é normal! Meu Deus, galera! Ela é normal, pelo menos, né? Meu! Mas parece que tem neve dentro! Olha só o que, velho! Oh, Lozá! Oh, Lozá! Oh, Lozá! Eu tô ficando com medo desse negócio! Eu vou dar uma saída, galera! Vamo embora, vamo embora, vamo embora! Vamo embora, vamo embora! Galera do céu, que loucura! Essa textura, velho! Ele vai dar uma textura mais doida que eu já vi no Minecraft! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Olha essas árvores, Eric! O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É porque essa madeira é mais escura, entendeu? A madeira disso aqui é mais escura, ó! Ah, e a folha é mais escura! Meu Deus do céu! Esse Minecraft tá uma loucura, galera! Minha nossa cenoura, velho! Não tem como! Olha isso aqui! Pessoal, eu vou deixando! Eu vou deixando! Eu vou deixando o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado desse Minecraft sem sentido algum, tá? Eu não entendi nada do que aconteceu aqui hoje! Eu espero que vocês também não! Então deixe seu like se curtiu! Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas coisas! Vocês acharam muito estranho, muito da hora! O canal do Eric tá aqui na edição e até a próxima! Pera aí! O que que foi? Quero falar uma coisa! Oi! Olha já! Olha já! Não tá saindo nada? Agora você vai lá! Olha! Ah não, galera! O vídeo vai ficando bom aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês tenham gostado! Deixa o seu like aí embaixo que é muito importante no canal! Qual do Eric tá aqui na edição? Comenta aí, cara! Até o próximo vídeo! Tchauzão!